Olá pessoal seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Artur e Valentina fala aqui do Rio Grande do Sul o Brasil todo você que tá aí do Norte São Paulo Rio Minas Gerais eu falo aqui do Rio Grande do Sul mais especificamente no município de Torres no litoral aqui do Rio Grande do Sul tá estamos aqui mais uma vez para gravar um vídeo aqui na beira da praia em busca dos pescadores de Tainha hoje a temperatura hoje tá frio aqui no Rio Grande do Sul temperatura de 15 graus tá frio cara não tem quase ninguém na beira da praia tem um sol legal até o sol tá bem bom mas tem vento muito vento aqui tá frio eu vi dois pescadores ali mas não sei se pegaram alguma coisa vou lá agora ver se pegaram alguma coisa o mar ele avançou acho que ele avançou uns 30 metros eu acho o mar avançou hoje o mar não tá legal hoje não tá a cor d'água não tá bonita hoje muita pouca gente na beira da praia muito vento frio 15 graus então vamos lá agora ver se os caras pegaram alguma coisa de Tainha se liga no canal galera o negócio seguinte cara hoje a coisa tá feia tá feio não tem ninguém na beira da praia tá muito frio muito frio bom eu tô aqui na guarita 16 16 aqui no bairro Itapeva em Torres no Rio Grande do Sul tá muito frio temperatura 15 graus acho que tá caindo mais a temperatura tem muito vento aqui na beira da praia ninguém tá vazia os pescadores foram embora já dois aqui foram embora correram que a água tá um gelo a gelada frio os caras não aguentaram muito frio muito frio muito frio então é o seguinte galera vou ter que encerrar o vídeo por aqui vou fazer umas imagens agora da praia aí umas imagens que eu captei aí então fica agora com as imagens e fica ligado aqui no canal que vem mais coisa por aí tá assim que tiver Tainha aqui na beira da praia eu vou chegar junto tá fica ligado aí um grande abraço e até o próximo vídeo e eu vou pra casa que eu tô com frio e vamo lá uh vai o vento E aí ウソ E aí E aí E aí E aí E aí Amém. Amém. Amém.